A CIDADE NO BRASIL Estou na mesma cidade cariana Olá Agora nós acabamos Nós comemos E tivemos de dar uma volta ali No shopping, na Vasta Gama E agora está quase a chegar A sinto-me com falta de ar E estou a ir para a fila Que é a bancada 1 à fila Que eu vou ficar E os portões já estão abertos Já tem pessoas a entrar E estou super ansiosa Não sei, estou mesmo a morrer O meu pai vai comigo Lógico, só podia que o meu pai Está sempre comigo E olha, eu não sei, estava dando vontade de chorar Mas eu estou a tentar não fazer agora Senão vai ser um pouco Lá dentro eu choro Acabei de chegar aqui na fila do balcão 1 Está cheia, mas pronto Os lugares são marcados E olha aqui a fila E lá pai E lá E lá Estou super ansiosa Não sei, não sei Isso, olha Olha, meu Deus Minha barriga Ah, não vi a Ariana de novo Está a Ariana para todo lado Quando a mulher entrar no palco Quando ela entrar no palco Não sei o que passa Olha, eu estou toda arrepiada Oh, meu Deus Estou a chegar numa setor Que é o 18 E olha Lá Sem palavras Literalmente sem palavras E eu estou a morrer Já disse muitas vezes Mas é porque é verdade Eu ainda vou ter ali um treco no meio Mais pronto O meu pai está aqui Para se assegurar Que isso não aconteça O setor 18 está ali O setor 18 está ali O setor 18 está ali Olha aqui L8 Nossa entrada está aqui Cá o setor 18 Onde nós vamos Estar aos nossos lugares E vamos entrar agora Vamos lá Amém Amém A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso?